Fala, vídeo novo começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonoide e no vídeo de hoje, cara, a gente vai ter aí uma confirmação que você não esperava por ela. Braulio Pinduca afirma que Chris Bumstead não vai competir esse ano no Olympia, tá? Então, se você quer entender o que o Pinduca falou, como que ele falou, qual que é o contexto da história, fica nesse vídeo até o final. Mas não se esqueça, link aqui na descrição, no comentário fixado, pra você votar em mim hoje no prêmio IBESH, pra gente ir pra segunda fase. Falta pouco, a gente tá em primeiro lugar. Saímos lá da posição 40 e tantos, 90 e tantos, não lembro onde é que tava. Já estamos no top 1 na frente de todos, então a gente precisa manter isso aí pra ir pra próxima fase. Beleza? E fica nesse vídeo até o final. E outra, tô pensando seriamente em alguns dias da semana, começando por hoje, fazer um jornal na parte da noite, analisando todas as notícias, entendeu? Então eu vou separar lá nos Instagrams de fofoca, nos canais do YouTube, as principais notícias que aconteceram pra gente fazer um review aqui. Porque você sabe, né? O mundo da maromba é entretenimento infinito. Então muitas vezes, pessoal, pode parecer até que é maldade minha, ah, agora a gente não quer falar desse assunto, não sei o quê. Não, primeiramente eu filtro aquilo que eu acho que vocês mais vão gostar de saber. Só que tem hora que tem até coisa que vocês gostarão de saber, mas acontece tanta informação, que eu acabo não fazendo alguns vídeos. Beleza? Então, hoje à noite, vou pensar no horário aqui nesse momento. 19h30, combinado, ó, 19h30, ou seja, 7h30 da noite, vou fazer uma live aqui, avaliando e comentando as principais notícias, shape de quem vai competir, quem não vai competir. Vou fazer um vídeo bem da hora, assim, pelo menos no começo, pelo menos uns 20 minutos, e aí, mais pro final da live, vou interagir com vocês, trocar ideia com o chat. Vocês sabem que eu sempre troco ideia com vocês, não precisa mandar superchat, eu leio as mensagens, tudo, troco ideia com vocês, é nóis, vive o capitalismo. Então, bora ver aí o que o Pinduca falou agora dentro do contexto. E óbvio, né, use o cupom GO nos sites patrocinadores aqui do canal. Mas lembrando, se você quer... O que deve ser a dúvida é de milhares de pessoas que assistem aos campeonatos. E, nos critérios de julgamento, nós temos, em todas as federações, não só na Proliga, no NPC, no nosso esporte, então, em primeiro lugar, vem volume, porque é o que define o nosso esporte. Senão, um cara que faz natação ficaria definido, poderia competir na musculação. Ou um ginasta artístico, né, olímpico, que tem um shape, geralmente... Um bração. Um bração, um ombrão, um abdômen definido, uma perna trincada, poderia estar competindo no bodybuilding. Mas isso não acontece, por quê? O primeiro critério é volume, o segundo é definição, porque não adianta você estar volumoso e não ter definição. Senão, o fordo, né, o gordo e forte, né, e o musculoso, poderia competir. Eu já competi assim e fui vexando. Fiquei em sexto. E o terceiro critério é a proporção, é o que você falou. Não adianta ter um... o teu corpo inteiro desenvolvido enorme... A campainha tocou aqui, vamos continuar. ...norme e não tem dorsal. Ou a parte superior é gigantesca e não tem pé. Então, isso é a proporção do desenvolvimento dos músculos. E o quarto é a simetria. Simetria é a mesma medida. Mesma medida significa que o X, o X tem que ser aquele equidistante. Então, o meio do X tem que fazer com que a parte de cima e a parte de baixo tenham a mesma distância. E a mesma largura. É como se você dobrasse o atleta no meio. Isso, isso, é a mesma largura. Então, assim, quem são os melhores atletas do culturismo, do bodybuilding? Quem tem o X, largo, no ponto do meio e largo. Que é a casa do Dereck. Exatamente, Dereck, os mesomorfos, né? Dereck e o Lansport. Ramon, Ramon é o bairro do X, mesomorfo, que quando sair da clássica vai virar um monstro. Aí, eu vou bater nessa treca, eu vou... O Pinduque, o sonho dele é o Ramon ir pra open. Tinha o saco do Cariani pro resto da vida. Eu quero que o Cibum, eu adoro o Cibum, vão brigar comigo aí, vão xingar na internet. Jamais fariam isso. Você entendeu? Aqui no nosso canal, jamais. Meus haters vão me descer ali. Eu tô vendo, já falei, vou falar de novo. Eu tô vendo uma possível lesão do Cibum, porque ele tem que treinar pesado, ele tem que se dedicar, senão o Ramon atropela ele. O que o Pinduque tá falando aqui, inclusive, eu já concordo. A gente vê o Chris Bamster, o Cibum, treinando e ele treina muito pesado, mas eu acredito que é porque ele tem que treinar muito pesado. Não, eu tô questionando aqui se ele gosta ou não, ele faz o que tem que ser feito, porque ele é o Mr. Olimpia, ele quer segurar o título. Mas, o Ramon, sendo 100% sincero com vocês aqui, gente, não treina tão pesado quanto o Cibum. Tô falando em questão de cargas mesmo, volume de treino. Eu sei que o Ramon se dedica, eu sei que o Ramon treina pesado, muito mais pesado que eu ou você que tá assistindo aí. Mas eu tenho certeza, se eu tiver delirando aqui, mano, pode deixar nos comentários aqui. Eu tenho certeza que o Ramon treina mais leve que o Cibum. O Ramon não faz remada com 220 quilos. Não faz terra com 300 e tantos quilos. Não faz agachamento com 250 quilos, sei lá, 280 quilos. E o Chris Bamster faz isso, eu acho que é porque ele precisa fazer. Porque ele não tem... Olha o que eu vou falar aqui, minha opinião, tá? Mas eu acredito que ele não tenha a genética de ganho de músculo do Ramon. Igual eu falei, na minha concepção o Ramon deve ter alguma falha aí na miostatina dele de ser quase 100% inibida, estilo Rony Coleman. Ou seja, o Ramon tá travado na Classic Physique. Ele pode ser Mister Olympia na Classic Physique, tá? Não duvido disso. É difícil por causa da questão das alturas lá e tal. O Chris Bamster tem vantagem, ponto final. Se você não entendeu isso, cara, você está errado. Não vou discutir mais isso, não. Agora cabe aí ao pessoal das federações aí da IFBB Pro League junto com a NPC mudar essas regras de peso e altura, tá? Se você acha que eu tô errado, assiste meu vídeo que eu vou deixar na tela final aqui desse vídeo pra você clicar, que é o vídeo que eu faço uma análise lá dos pesos e altura provando que tá errado e que deveria ser revisto. Mas... Igual eu estava falando, o Ramon está travado na Classic Physique. Porque eu acredito que o Ramon pode crescer o famoso Ad Infinitum. O que é isso? Ele não tem limite, mano. Se o Ramon começar a comer 7 mil calorias por dia, ele vai ganhar só massa magra. A gente já viu o Ramon com mais de 112 quilos, o cara parece que tá no palco. Então você imagina se ele comer até bater 130 e competir com 120. Mano, ele engole esses open tudo. Essa é a minha opinião. Eu tô vendo uma possível lesão no final da preparação que vai tirar ele desse Olimpia. O Ramon vai ser mister... O bom é que o Pinduco é bem específico. Eu tô vendo uma... Eu estou vendo. Ele, tipo, parece que tá conversando com um esquizofrênico. Ó. Eu estou vendo. Eu estou vendo uma lesão no final da preparação. Não é hoje, não é amanhã. Não é daqui a um mês. É no final da preparação. O primeiro Olimpia. Ah, vai ficar gravado aqui. Os cibunzeiros... Mãe de nada. Os cibunzeiros... Mãe de nada. Mãe de nada. Os cibunzeiros fanboys de... Vamos me descer a lenha? Tudo bem. Tá bom? Eu vejo isso pelo que está acontecendo. Pela lesão que ele já teve no bíceps. Tem três. Tem três. Posterior. Posterior de coxa. Posterior de energia. Tem uma bolinha lá que é músculo que... Reto do femoral. É músculo que rompeu. Reto do femoral rompido numa perna. Femoral rompido na outra. E agora uma ruptura de bíceps. Isso é sinal de que o corpo dele não aguenta... Falando estresse. O que ele está impondo. Então, o risco de lesão para esse Olimpia é muito grande. E ele precisa se manter bem. Ele precisa, senão o Ramon ganha dele. Ele está sendo em... Exatamente o que eu acabei de falar aqui. Eu não tinha assistido esse corte todo, não, pessoal. Na hora que eu vi que o Pinduca estava fazendo uma previsão, eu parei de assistir o vídeo e comecei a gravar aqui para reagir com vocês. Emburrado, tá? E aí o que vai acontecer? Se bom, se lesiona e dá aquela notícia triste para todo mundo. Não vou poder mais competir no Olimpia. Aí, Ramon ganha a Classic. Se consaga campeão do Mr. Olimpia. E o Cariani libera ele para a Open. Você acha que vai ser só quando ele for campeão? É, eu acho que só. Se o Cariani achar que... Vai querer que repita os campeonatos da... Mas o Pinduca está tratando o Ramon aqui como se ele fosse uma criança que obedecesse tudo o que o Cariani fala, né? Como se o Ramon não tivesse sentimento ou ele não tivesse peso nenhum sobre a carreira dele. Para que seja um eterno campeão da classe, eu vou brigar com o Cariani toda semana. Ele pode fazer igual o Dereck. Mas isso! Tá bom, vou para o próximo nível. Isso, já ganhei e não vou perder tempo. Sabe por quê? Nosso bem mais precioso é o tempo, ainda mais no culturismo. É igual o Gnomo. Venceu ontem a 80, ano que vem ele tem que buscar 90. 85, 85, que é a antiga, aqui não tem na NPC, mas na FB tinha. Sim. Já está de bom tamanho. Buscar um nível maior. Eduardo Correia, campeão mundial no 85. Serafim, vice-campeão mundial no 85. Então, o Gnomo, próximo passo é 85. Isso. Kamau, Erganani, 85 quilos também mundial, campeão. Então, o Gnomo tem que seguir esse passo. Próximo passo é estar no palco com 85 quilos, impressionante. Pra depois chegar lá nos 90. Ontem foi muito interessante na Batalha Overall, porque ele ficou do lado do cara campeão da 90 e não estava muito distante. Era muito próximo. Não, eu gostei da largura dele. O Gnomo com 80 e o cara com 90. Eu gostei da largura dele. Quando eu conheci o Gnomo... Concordo. Estava bem próximo mesmo. Eles foram com a Mitty gravar lá na Old School Gym. Foi ele, o Zancanelli e o Ramon. E eu não conhecia nenhum dos três pessoalmente. Ramon e Zancanelli me impressionaram demais. O Edoque também, um pouco. Mas o Gnomo, eu olhei pra ele e falei assim, cara, esse menino é pequeno. Nessa época ele tinha 20 anos. É, ele é pequeno. Mas esse menino tem uma linha bonita. Vamos ver o que vai dar. Pensei comigo, porque depende de dedicação. De comprometimento. Talento sem comprometimento não vale. Ele já estava com a estrutura. A estrutura ele já tinha. O patrocinador ele já tinha. Agora ele tinha que aproveitar. Esse menino aproveitou. É. E depois que ele ganhou o campeonato lá no Sul... O Gnomo aproveitou mesmo. O Gnomo está 100% focado, merecido aí, mano. Eu fui lá falar pra ele. Você me convenceu de que será um grande atleta do culturismo. Foi o campeão overall do Vice Power Show. Exatamente. Você me convenceu. Porque você me mostrou uma coisa e evoluiu muito mais do que os outros até. A relação de evolução dele foi maior do que a dos outros. Sim. E o melhor é que ele não dormiu, né? Não. Ele está buscando, né? Não, é que ele dormiu. Não, ele era no passado. Ah, é. Ele perdeu a categoria. Ele perdeu a premiação da categoria que ele dormiu. Sério? Ele ficou dormindo lá no backstage. Sério, eu já vi muito isso acontecer. Ele não pegou. Ele perdeu o campeonato e perder... Aí perdeu o troféu. Ou vai no banheiro ou sai. Uma vez, Djalma Laroque no Arnold, Ohio, foi fazer o banho de imersão, dormiu na banheira. Perdeu a pesagem. Não voltou. Perdeu a pesagem. Você acredita? Era pra ele ganhar aquele campeonato. Ele estava impressionante. Então, terminamos aí com essa previsão do Pinduka. O que você acha dessa previsão, gente? Concorda ou não concorda? Eu acho plausível. Não duvido que isso aconteça. Mas pode ser que aconteça e, mesmo assim, o Sibam continue estar bem o suficiente para ser campeão. Porque a gente viu, né, cara? O próprio Tarek Al-Ghinde disse que existe um grande degrau entre o Sibam e o Ramon. Então, se tem um grande degrau, é sinal que o Ramon tem que voltar melhor e o Sibam tem que perder. Ou seja, voltar pior. Ou seja, se o Ramon simplesmente voltar um pouco melhor que 2022, provavelmente não será o suficiente para vencer. Então, não estou torcendo para o Sibam lesionar, tá, gente? Mas, é sim uma possibilidade. Então, está aqui o vídeo que eu falei da análise lá do IMC, né? Para vocês verem como é que essa proporção em altura está esquisito. Esse vídeo chegou até o Chris Assetto. Então, esse vídeo está rodando internacionalmente. Estamos ficando importantes. Canal Gorgonoide nas alturas. Um vídeo aqui recomendado para você. E o botão aqui de se inscrever. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí